Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, mas nada, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal, hoje vai ser um vídeo diferente, gente, vocês são acostumados sempre a trazer o conteúdo do Warframe para o nosso canal aqui de games, e também faço sobre as lives na Twitch, na Kik, na Trovo, né, então faz muitos anos que eu venho fazendo esse conteúdo, e o pessoal pergunta, Dan, você trabalha com o que, afinal, né, então o pessoal fica naquela dúvida, mas o Dan vive de lives? O que ele faz? Bom, vou tentar fazer um resumo, assim, de como que foi, são 23 anos, é 22 anos que eu faço projetos que tenho como cunho ambiental, já fiz projetos com relação a caverna, sobre o litoral do Brasil, tá mais assim, dos últimos, de 2009 pra cá, o meu foco tem sido mais os rios, e recentemente fui contratado por uma editora, uma produtora, na verdade, pra tá fazendo essa, mostrar a realidade dos nossos rios, em São Paulo, principalmente, essa condição das pessoas, né, que moram em torno de um rio, o crescimento, a evolução, né, toda essa modernidade dos, da cidade, né, moderna, com relação a um rio, que tá ali há muito e muito tempo, né, antes de vir da cidade, mas, muitas vezes, o rio tem um descaso total, infelizmente, meu amigo, nossa, você vê aqui, ó, você pode perceber que, essa é a visão que eu tenho quando tô navegando, gente, isso aqui, na verdade, isso aqui é uma espuma, parece que é uma neve, não é uma espuma, então, você tem aqui, ó, a grande São Paulo, né, que estamos no Rio Tietê, não, desculpa, Rio Pinheiros, o rio dos ricos, né, mais sujo, que o rio dos pobres, que é o Rio Tietê, então, você tem esse descaso, né, mas, olha só, o Rio Pinheiro está no meio de São Paulo, prédios gigantescos, acho que um apartamento ali custa milhões e milhões de reais, e a água ali, podre, é uma briga, não é fácil conseguir patrocínio, você engajar as pessoas, pra estar tendo essa visão com relação aos rios, não é fácil, a gente luta, são muitos e muitos anos lutando, pra mostrar isso, né, mas, agora, tem essa possibilidade, de trazer esse conteúdo aí, não só pras pessoas, mas também pro cinema, e assim vai, aqui embaixo, no link, tá, você vai aparecer esse documentário de, inteirinho, aqui tem um link sobre o Guadinho das Águas, que é isso que a gente tá fazendo também, beleza, e queria fazer um convite pra você, a você dar um voto aqui, ó, professora Marta Marcondes, o que acontece? Essa é uma grande amiga, ela tá participando no edital, tá, que são emendas parlamentares, a Univerba, tá, vai destinando a projetos, e não é fácil, ela tenta, né, conseguir patrocínio, rapaz, é uma briga, vocês, o pessoal sabe que, né, infelizmente, se fosse, né, qualquer coisa aí, né, uma tragédia, mostrar na televisão, dá foco, mas, quando você vai falar melhorar um rio, lutar por algo, não é fácil, e aqui, nesse link aqui embaixo também, é uma emenda, aonde você vai votar, pra que o projeto IPH tenha um recurso pra continuar monitorando as nossas águas, tá, tem aqui o voto, olha só, só tem 27 votos, vamos fazer uma força aqui, gente, pra passar de 100, então se puder entrar aqui e dar uma força, porque assim, meu, é algo tão benéfico pra sociedade, e as pessoas não votam, tá, então é só você vir expor seu nome, o seu e-mail aqui, dá uma forcinha aqui, né, vamos passar de 100, pelo menos, se puder chegar a mil aqui, ajudar o pessoal aqui, vai ser muito bom, tá, então eu tenho aqui, o link pra você assistir o documentário, inteiro, pessoal aqui, tá, falando dessa forcinha, falou, gente, então, mais uma vez, quem puder ajudar aqui, de coração, né, só assistindo, não dá gastar nada, só pra gastar tempo, pra ainda poder mostrar esse, rapaz, é um, é um mundo atípico, ó, você vê aqui, é um mundo atípico, é, é fora da realidade, quando eu tô dentro de um rio desse, né, infelizmente, a maioria é poluído, mas, tem uma, uma, uma vida, em torno do rio que você não imagina, falou, gente, então, fica aqui o convite pra assistir o documentário, e, por favor, deixa, deixa, dá uma forcinha lá, vai, não custa nada, é só o seu tempo, o seu tempo pode salvar um rio, o seu tempo pode ajudar a despoluir um rio, não é só você ajudar, não custa nada, é um minutinho, né, é um farmzinho do Airframe aqui, ó, né, não dá nem se você vai assistir lá e dá uma forcinha pra nós, falou, deixa o link no vídeo, até mais, valeu, tchau, aproveita aí, rapaz, você faz uma boa ação hoje, hein, faz uma boa ação, se não me meter, não vai vir atrás de você, hein, até mais, tchau.